A trabalhar em conjunto, a Ana e a Bárbara pintaram uma varanda em oito horas. No ano passado, a Ana tinha pintado a varanda sozinha e no ano anterior, a Bárbara tinha feito isso sozinha. Mas demorou o dobro do tempo da Ana. Quanto tempo levou cada uma delas, a Ana e a Bárbara, quando pintaram a varanda sozinhas? Vamos definir algumas variáveis. Vamos assumir que A é o número de horas que a Ana levou a pintar a varanda. Ou seja, a Ana levou a horas por varanda. Também podemos inverter isto e dizer que a Ana consegue pintar à velocidade de 1 sobre a varandas por hora. Agora vamos definir outra variável para a Bárbara. Vamos assumir que B é o número de horas que a Bárbara levou a pintar a varanda. Ou também podemos dizer que a Bárbara levou B horas por uma varanda. Inclusivamente, podemos colocar aqui um 1, mas não somos obrigados a fazê-lo. Isto é o mesmo que dizer que a Bárbara consegue pintar à velocidade de 1 varanda por cada B horas. Ou seja, 1 sobre B varandas por hora. Agora, quando a Ana e a Bárbara trabalham juntas, elas conseguem pintar essa mesma varanda em 8 horas. Vamos escrever isso. Ana mais Bárbara. Vou escrever a laranja. Ana mais Bárbara. Vamos representar isto aqui a trabalharem em conjunto. A Ana e a Bárbara pintaram uma varanda em 8 horas. 8 horas por varanda ou 8 sobre 1 horas por varanda. Que é o mesmo que dizer que, em conjunto, elas pintam à velocidade de 1 varanda em 8 horas. Isto é o mesmo que a soma de cada uma das suas velocidades. E, por isso, esta varanda em 8 horas vai ser igual à velocidade da Ana, que é 1 sobre A varandas por hora, mais a velocidade da Bárbara. Vou fazer na mesma cor. Mais 1 sobre B varandas por hora. Ficamos com uma equação que vou reescrever, mas onde não vou voltar a indicar as unidades. Temos 1 oitavo é igual a 1 sobre A mais 1 sobre B. Temos duas incógnitas e, por isso, precisamos de outra equação para conseguir resolver isto. Vamos ver. Dizem-nos que, no ano em que a Bárbara pintou a varanda sozinha, ela demorou o dobro do tempo que a Ana tinha levado. Ou seja, o tempo que a Bárbara levou é duas vezes o número de horas que a Ana levou a pintar a varanda. Então, podemos dizer que B é igual a 2A. O número de horas que a Bárbara levou é duas vezes o número de horas que a Ana levou por varanda. Então, B é igual a 2A. O que quer dizer que podemos reescrever esta equação como Vou manter as cores que tenho usado. Podemos dizer que 1 oitavo é igual a 1 sobre Ana. E, em vez de escrevermos 1 sobre Bárbara, vamos escrever mais 1 sobre Bárbara é igual a 2 vezes Ana. O número de horas que a Bárbara leva é 2 vezes o número de horas que a Ana leva. 2 vezes Ana. Assim, ficámos com uma equação, com uma incógnita, e podemos resolver em ordem A. A forma mais simples de resolvermos em ordem A é multiplicando ambos os lados da equação por 2A. Vamos multiplicar ambos os lados da equação por 2A. Multiplicamos o lado esquerdo por 2A e multiplicamos o lado direito por 2A. Aliás, vamos multiplicar ambos os lados por 8A, para também nos livrarmos deste 1 oitavo. 8A e multiplicamos o lado direito por 8A. No lado esquerdo, 8A dividido por 8 fica só A. A é igual a 1. 1 vezes A vezes 8A é igual a 8. E 1 sobre 2A vezes 8A. 8A dividido por 2A fica 4. 8A dividido por 2A fica 4. Então, A, que é o número de horas que a Ana leva a pintar a varanda, estive a usar minúsculas, mas não deveria ter feito. Estes deviam ser todos As maiúsculos. Isto é, A é igual a 8A sobre A, que é 8. 8A sobre 2A é igual a 4. Então, o número de horas que a Ana leva a pintar uma varanda é... Ou seja, A é igual a 12 horas. Agora, o que nos estão a perguntar aqui? Perguntam-nos quanto tempo levou cada uma delas, a Ana e a Bárbara, quando pintaram a varanda sozinhas. Já sabemos quanto tempo levou a Ana a pintar a varanda, a Ana levou 12 horas e sabemos que a Bárbara levou 2 vezes o tempo que a Ana levou a fazê-lo. A Bárbara é igual a 2 vezes A. Então, a Bárbara vai ser 2 vezes 12. Então, a Bárbara vai ser 2 vezes a Ana, que é 2 vezes 12, que é igual a 24 horas. Quando pintaram sozinhas, a Ana levou 12 horas. E a Bárbara levou 24 horas. E quando pintaram juntas, levam 8 horas, o que faz sentido. Porque se a Ana levou 12 horas sozinhas, 2 anos levariam metade do tempo. Levaria 6 horas. Mas como a Bárbara não é assim tão eficiente, não é assim tão eficiente como a Ana, levam um bocadinho mais de tempo. Mas faz sentido. Juntas levam menos tempo do que cada uma separadamente. A Bárbara não é assim tão eficiente.